Se eu quiser falar de amor, certeza que não vai ser com você Depois de tudo que você fez pra mim, eu quero mais que você vai se fuder bem longe E não precisa voltar, esse é o fim, confie em mim Vai ser bem melhor assim, eu não quero falar de amor Salve, salve, rapaz e verdade, nem me se pega a visão do bagulho Mandando aqui pra tropa Paquizinho, parafal Vai cantar, né? Tá ligado? Saiu no canal 54 recordes Vamos ver esse bagulho aí É, parafal É, parafal Ela sarra no bico do parafal A tropa gostando muito Nós passa no baile, elas falam uau Minha gangue gerando assunto Essas vítimas querem, isso é normal Agora nós para tudo Rebola pros cria da Gabinal Vai, senta pro bonde dos putos Nós passa no baile, trajado de Nike Perfume exalando o polo Ralf Loro, lotado de ouro Vendo o bucoi na camisa Espanando o pet da minha bloca Meus mano não corre, pilhando dinheiro Bala na agulha, furando o bloqueio Bala nos verme que tenta subir Cinco, quatro, avante É um moleque sem freio Os cria na barra, fazendo arruar Se está no maciço, leva-o pra casa O bonde do ajeta, leva sua bike Tipo o Maicão, sei que não dá nada Arrasta pra cima, pode ver legal Da ponte pra cá não tá nada maneiro A selva é de pedra, o game é sujo Eu faço de tudo pra chegar em primeiro Ela sarra no bico do parafal A tropa gostando muito Nós passa no baile, elas falam uau Minha gangue gerando assunto Essas vítimas querem, isso é normal Agora nós para tudo Rebola pros cria da Gabinal Vai, senta pro bonde dos putos Ela sarra no bico do parafal A tropa gostando muito Nós passa no baile, elas falam uau Minha gangue gerando assunto Essas vítimas querem, isso é normal Agora nós para tudo Rebola pros cria da Gabinal Vai, senta pro bonde dos putos Tô no modo selvagem Marcando asfalto da minha cidade Quero mais cash Nigga, quero que se foda o hype Fogo no show, ei Tá com fogo nessa party Quero meu show, ei Ligo o Félix, me contrato Joga o gin na ro Fodo ela, lança a vibe Troco de beat igual troco de flow Vivo de o gloss, tô assonsarrando Agora na base, na onda do kank Senta por cima, vem rebolando Sente o boneco te penetrando Pusso tão doce, tipo morango Fica de quatro que eu vou te empurrando Enquanto eles falam, nós tá avançando Dançarra no bico do parafal A tropa gostando muito Nós passa no baile, elas falam uau Minha gangue gerando assunto Essas vinte me querem, isso é normal Agora nós para tudo Rebola pros cria da Gabinal Vai, senta pro bonde dos putos E mais um, três, dois, um E lá Olha mano, chapado no sofá Largadão Largadão no sofá, só bongando Só Aqui é muita fumaça É cara, podia ter um steak Tira o bombe, os cara tava chapado Já que dava pra ver Faltou o steak dando uma bongada Tipo ela acha engraçadinho, mano, uma bongada Pra quem tá ligado Bongada, bonga É o bagulho que você Joga cigarro de artista Só que aí você não queima no papel Você só puxa Fica explicando Vai que o tubo é É brisada aí Vem, como? Dico, tchau Pega a vida rapaziada Gostei do som, tá ligado? Bem comercial, pô Te falo, o som de cria é comercial De verdade Cara, aí ficou maneiro De verdade, ficou maneiro O som é da hora O instrumental é bom O clipe ficou pão Porra, bolado Os caras meteram até uma dancinha pro refrão Sem neurose E eu acho que eu já escutei Eu acho que um pedaço desse som, o refrão Não sei, mas Algum verso desse som Passou uma hora ali Um verso ali Que não me é estranho Não sei porquê Não sei se eu passei em algum lugar escutei Não sei se algum verso Me lembra outro som Não tá vindo na mente Mas não me é estranho Sabe? É, não me é estranho Quando você passa na rua Eu vejo uma pessoa assim De reluça assim Eu falo Que coisa que é a pessoa aí Mas você não lembra da onde? É tipo isso É tipo uma música Eu acho que eu conheço Mas não lembro da onde Tá ligado? Te falo O som ficou da hora O clipe ficou só takezão Eu rio pra maneiro Te falo Acertou um verso bravo Uns versos de cria Uns versos de cria não Muitos versos de cria Uns versos de puto Mas muito versos de cria Te falo O som é praticamente só versos de cria É mais de um jeito comercial Tá ligado? O flow é da hora Flow comercial O bagulho ficou responde Te falo Ei, só foi maneiro Só foi maneiro Acho que esse mano aí Eu não tenho certeza Mas eu acho que é Porque o take lá Que tem um bagulho lá Que tá rodando assim Que eles tão tipo Num galpão Acho que aquele galpão ali É lá na CDD Tá ligado? Que é onde que eu acho Que o mano fica lá com Dando um grau de moto Tá ligado? Domingão Hum Lá ritma Acho que é lá Eu acho Não tenho certeza Na hora que eu vi o take Eu já achei que era Aí ele falou o bagulho Na zona sul Peraí Shhh Tá ligado? Quem não tá ligado A CDD é na zona sul Eu sou da zona sul Capitão do ano Tem várias Te falo Maneiro Eu só gostei Mas é bom Patizinho Rapaziada Beijão som Beijo o que vocês acharam Tamo junto misturado Fazendo zonas crianças Comendo bagulho Top pra nós gravarem aquele react E a nós metró Tem